Lula está indo para a cadeia, mas nós temos que agir contra todos. A justiça não pode atuar contra uma facção bandida e não atuar contra os demais bandidos que estão roubando o Brasil. Sou o professor Luiz Flávio Gomes, pré-candidato a deputado federal por São Paulo, exatamente para defender esta bandeira de justiça contra todos. Nós temos que atuar erga homines, contra todos. Não podemos permitir uma justiça seletiva. Todas as facções que onde tem provas, respeitado o Estado de Direito, a lei, onde tem provas nós temos que atuar. Todos, todos, todos. Aécio, por exemplo, não tem nenhum réu no Brasil que tenha mais provas contra ele do que aécio. Tem gravação, periciada gravação, tem filmagem, dinheiro pra cá, malá pra cá, malá pra lá. É hora do Supremo agir contra todos. Contra todos. Dê prioridade para isso, porque é uma bandeira de todos os brasileiros. Não queremos uma facção na cadeia e as outras facções nos roubando, estando no poder. Não é isso que nós queremos. Queremos justiça contra todos. Você concorda que a justiça só condene uma parte, uma parcela da bandidagem e que fique protegendo outra parcela da bandidagem que está nos roubando? Você que saiu à rua, a mídia que foi forte e firme nesses dias todos, será que vamos ficar por aí? Só fica por aqui? Não! Você que saiu pras ruas tem que pensar seriamente pra continuar nosso movimento Erga Ominis. limpeza de todos, curta minha página, compartilha este vídeo, mande para mim um WhatsApp, mande um WhatsApp, comente, comente. Quer participar da nossa luta, do nosso movimento? Mande um WhatsApp e diga, quero participar deste movimento ético. Avante, avante. Até a próxima. Tchau, tchau.